E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, seus inscritos maravilhosos, lindos? E galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da série Minecraft Homem-Aranha, galera. E hoje vai começar a origem do Venom, galera. Sim, hein? Não, mano, esse daqui vai ser o melhor vilão de todos. E galera, com a participação do vídeo vai ser o amigo dos games, que é o nome do canal dele, beleza? Beleza? Se der pra mim editar, o link do canal dele vai estar na descrição, beleza? E antes de eu cortar essa cena do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, se vocês gostam de séries assim como o do Homem-Aranha. Eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam-se no canal e também, né, mano, tem que compartilhar, se inscrever, deixar um comentário, ser um inscrito fiel. E galera, passe aí no canal do Sr. G4, do B.L. Gamer, do Speed Gamer. Vamos lá. Vou falar assim, tá? Senhor, senhor, me desculpe, mas eu quero acabar com o Peter Park. Bom, o Ed não tá vendo, eu vou ter que me livrar dessa coisa. Por que o Ed tá na igreja agora? Ninguém tá aqui na igreja. Bom, aqui embaixo, onde é que ele tá? Eu vou tacar esse Beyoncé aqui. Ele tá conversando. Ah! Ah, vou tirar essa simbiosis do im... Ah, eu tô sem roupa por baixo, mas eu vou continuar atacando lá embaixo. Aí, eu tenho um... Ah, o que que tá acontecendo comigo com... Ah! Bom, consegui tirar a cadeira de novo. Mas ainda tem um uniforme preto. Vamos sair daqui antes que o Ed me veja. Bom, ele também... Eu acho que aquele dali tem o meu DNA, né? Bom, deixa eu sair na rua. Deixa eu ver aqui como é que... O que que é aquele dali? Quem é você? Ah! O bostinho chegou pra apanhar. Ed? É você? Sim. Ed, tira isso de você, cara. Eu tô avisando. Quem avisa, amigo, é. Ed, tira isso de você. E daí vai... Isso é muito mal pra você, velho. Tira isso de você. Isso não é... Isso não é muito bom pra você, cara. Tira isso daí de você. Não! Eu vou te matar. E todos que você ama. Todo mundo. E me... Você foi me passar vergonha. E eu me vingarei. Você ficou com a menina que eu gosto. Venom. É, eu vou te amar de Venom. Ed. Cara, se livra disso. Velho. O que aconteceu com o Ed?